Uma dívida, no valor de R$ 20.000,00, vai ser paga em 30 prestações mensais, iguais e consecutivas, vencendo a primeira um mês após a data da formação da dívida. Utilizou-se o sistema de amortização francês, com uma taxa de 2% ao mês. Pelo quadro de amortização, obtém-se o saldo devedor imediatamente após o pagamento da primeira prestação, que é de R$ 19.507. Vamos lá, agora a pergunta. O valor da cota de amortização incluído no valor da segunda prestação? Primeira coisa, pessoal, eu vou montar aqui a minha tabelinha. Legal? Então, vai lá, caneta e papel na mão, anota aí a tabelinha. N, o N seria o quê? As prestações, os períodos. N representa as prestações, representa aí os períodos. O P, ele representa a prestação. Legal? O J, ele representa os juros. O A representa a amortização. E o S, ele representa o saldo devedor, o valor da dívida, né? O valor do empréstimo. Aí, vamos lá, pessoal. Vou dando uma carinha aqui para a minha tabela. 0, 1, 2, 3, e assim sucessivamente. A gente não vai precisar preencher a tabela toda, beleza? Só para criar uma carinha aqui, né, de tabela. Ficou mais ou menos torta, mas deu para entender. Vamos lá, pessoal. Qual é a jogada? Vamos começar aqui a brincadeira. O valor da dívida, 20 mil. Então, esse é o seu saldo devedor hoje. 20 mil. Beleza, está aqui. Aí, ele diz o seguinte. Que a taxa é de 2%, legal. E o saldo devedor, imediatamente após o pagamento da primeira prestação, é de quanto? De 19,507. Então, esse é o saldo devedor pago após o pagamento da primeira prestação. Esse é o saldo devedor após o pagamento da primeira prestação. Beleza. Ele está querendo a amortização. Vou até pintar aqui. Ele está querendo a amortização da segunda prestação. Está até ali pintadinho para a gente. Beleza, eu organizei a minha tabela. Agora, vamos lá. Começando a brincadeira. Qual é a jogada, pessoal? A amortização 1. Ou seja, o valor da amortização da primeira prestação. A amortização 1. Eu posso encontrar a amortização de duas maneiras. A amortização, ela pode ser encontrada pela diferença da prestação com juros. Ou seja, prestação menos os juros. Isso me dá o valor da amortização. Ou a diferença entre os saldos. Exatamente isso. Quer descobrir a amortização? Você pode pegar o saldo anterior e diminuir do saldo atual. Então, anota tudo o que eu estou falando. Você tem o poder do pause. Você virou o senhor pause. Vem tranquilo. O muro está baixo. Está baixinho. Pode pular. De coração aberto. Vamos te receber de coração aberto. Vem. A luz chegou. Vem ser aprovado. Fica com medo, não. Vem tranquilo. Vem com o Marcão. Vem. Vem tranquilo. Então, vamos lá. Recapitulando. Para encontrar a amortização, tem duas maneiras. Prestação menos os juros. Só que a gente não tem ali nem a prestação nem os juros. Ou, qual é a outra maneira? A diferença entre os saldos. A amortização é o saldo devedor anterior menos o saldo atual. Então, a amortização 1, nesse caso, eu vou encontrar pela diferença dos saldos. vai ser 20 mil menos 19 mil 507. Vou meter a mão nessa continha aqui. Na prova, não tem calculadora. Deixa até eu sair daqui porque vai acabar cortando. Depois eu volto. Vamos lá, pessoal. Qual é a jogada aqui? Vamos lá. Vai pedir aqui emprestado, não é isso? Vai pedir aqui emprestado. Aí vai ficar 9 9 9 e aqui 10. Legal? Tietê teca. 10 menos 7 vai dar 3. aqui vai dar 9 9 menos 5 4. Então, vai dar 493. Então, a amortização 1 ou seja, a amortização da primeira prestação foi de quanto? De 493. Mas toda a prestação ela tem um juros. O mundo é capitalista. A amortização foi de quanto? De 493. Agora, como é que a gente encontra os juros? Os juros é igual ao saldo devedor anterior vezes a taxa. Então, qual é o saldo devedor anterior? 20 mil é o valor da dívida. Então, se liga os juros 1 vai ser 2% de quanto? De 20 mil. Bem tranquilo. Bem leve. Suave. Quem tem 1 tem tudo. Se eu tenho 1% eu tenho 2. Basta você voltar aqui duas casas. Então, voltando duas casas dá quanto? 200. Só que eu não quero 1%. eu quero 2. Então, 200 vezes 2 vai dar quanto? 400. Então, os juros cobrados na primeira prestação foi de quanto? 400 reais. Prestação é juros mais a amortização. Anota aí. Coloca aí no bate-papo para eu ver que você está anotando. Prestação é juros mais a amortização. Então, é só somar. Já está tudo alinhadinho ali. Então, qual é o valor da primeira prestação? Eu vou somar. 400 mais 493 vai dar 893. Só que na tabela Price as prestações são constantes. Então, na data 2 no segundo período ele pagou quanto? 893. No terceiro período? 893. Ou seja, é uma característica. As prestações são fixas. As prestações são constantes. Então, no segundo período a prestação foi de quanto? 893. Então, pessoal, falta pouco para a gente matar a questão. Por quê? Qual é o valor do saldo devedor anterior? Agora eu estou na data 2. Então, o saldo devedor anterior é de 19.507. Se eu tenho o saldo devedor anterior, eu tenho o valor dos juros. Por quê? Juros é saldo devedor anterior vezes a taxa. Então, é só aplicar a formulazinha. Então, eu quero agora os juros 2. Então, vai ser 2% de quanto? de 19.507. Acha 1%. Para achar 1%, basta você voltar duas casas. Então, 1% é 195.07. Só que eu quero 2. Então, se eu quero 2%, é só multiplicar por 2, né? Só que, malandramente, eu vou esquecer a vírgula, né? Depois, eu reponho. Eu vou multiplicar 19.507 por 2 e depois eu volto duas casas. Então, vamos lá. 2 vezes 7, 14, vão 1. Vai dar 0, vai dar 1. 2 vezes 5, 10, vão 1. 2 vezes 8, 2 vezes 9, 18, com 1, 19. 2 vezes 1, 2, com 1, 3. Então, o resultado correto, né? Tem que repor aqui as duas casas, ó. Seria 390.14. Cortou ali um pouquinho, deixa eu espremer aqui, porque cortou. Tá, engole o choro e se embora. Tem que meter a mão para fazer a continha. 319.14. Legal. 319 não, né? 390. Meu Deus. É o inimigo agindo aí, ó. 390.14. É para ver se você está prestando atenção. Então, os juros é de quanto? 390.14. Agora, pessoal, fatality. Já tem como eu encontrar a amortização. O que eu falei para você lá no início da explicação? Tem duas maneiras. Prestação menos os juros ou saldo devedor anterior menos o atual. Nesse caso, temos aqui a prestação e os juros. Então, é só diminuir. Vamos lá. 893 menos 390.14. Estou tranquilão. Estou metendo a mão aqui, estou no cantinho da prova para não atrapalhar ninguém, para não fazer muito barulho, e estou metendo a mão nas contas, porque é isso que você vai ter que fazer na hora da prova. Vou pedir aqui emprestado. vai dar 2, vai dar 9, vai dar 10. 10 menos 4, vai dar 6, não é isso? 10 menos 4, 6. 9 menos 1, 9 menos 1, vai dar 8. 2 menos 0, 2. 9 menos 9, 0. E 8 menos 3, 5. 502.96. Olhando ali as opções, qual é o nosso gabarito? Letra A. D. Aprovado no Banco do Brasil.